Bom, como vocês? Eu sou a Dani e hoje eu tô fazendo aqui pra vocês mais um vídeo. E bom galera, dessa vez eu tô fazendo pra esse canal aqui uma coisa muito séria. Que, infelizmente, o nosso aliança de Zé tá sofrendo por uma coisa muito ruim. Porque dois dos nossos entregantes tão brigados. E tá fazendo um furdunço muito chato, velho. Um brigando com o outro, chamando o canal de lixo, outro falando que copiou. Velho, não sei nem como falar. Aí um quer tirar a menina, quer tirar, que eu vou até falar, Rafa V3 e Mary Claire. Então, obrigada. Rafa V3 quer tirar a Mary Claire, temporariamente, da Zé. E os outros, Zé, o Max. Eu acho só nós dois. Porque o resto tá tudo contra a calada. Basicamente. Eu acho que menos só a Rebeca. Rebeca Starrs. Bom gente, esse é muito chato, tá? E eu tô dando um aviso justamente pra vocês, tá galera? Tá? Rafa e Clara. Vocês tem que parar de bregar. Porque isso é muito chato. Vai acabar, acabar na nossa aliança. E eu não quero que a Mary Claire saia da desert. Nem o Neomex. Então, a gente já concordou tudo, 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 como vai ser. E agora eles querem tirar a Mary Claire. Isso é muito irritante, tá? Velho, eu fico com... Tá gosto na cabeça. Que por quê? Amigos. Amigos que foram desde muito pequenos, velho. É amiguinhos. E agora tá com história de brigar. Por causa de quê? Por causa de que não. Mary Claire quer desistir do Canobel. E quer sair da Zé. Tava me mandando mensagem agora. Dani, quero sair da Zé. Todos me odeiam. Principalmente Rafa. Velho, isso é muito irritante, tá? Gente. É sério. Por favor. Coloquem nos comentários. Hashtag. Para de brigar. Por favor. Espero muito que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal e deixem seu like. Falou, galera. Esse é um assunto. Lembrando que esse é um assunto muito importante.